Coloca o clique pra mim, por favor. Coloca o clique! A música! A música! Mas colo... Até acho que foi... Foi fora? Não! Mas não era assim também. Não, é isso? Mas, só que não era isso que eu... Não era isso que eu fazia! É! Por quê? Tá bom, beleza. Não tem! Da play? Que virada! Com prato ou sem prato? Tá filmando, né? E agora? Tá? Não tem! Tá? 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 Que... E... Tá? Tá? Qual é a cagada? Pode fazer inteiro, João Faz tudo!